Para mim que é uma honra, a honra é minha de estar aqui nessa noite. Ela falou, não, nós temos a honra. Não, a honra é minha. A gente, às vezes, pensa que o ministro recebe a igreja, a igreja é do pastor. Não, irmãos, é o pastor que cuida com a igreja, é o ministro que serve a igreja. Então, para nós é que é honra, né? Está servindo a noiva, está falando da Palavra de Deus, está podendo divulgar aquilo que o Senhor tem feito. Ministrar sobre as bíblias. Gente, sem isso eu morro. Eu morro, assim, com aquela alface que você compra, deixa fora da geladeira, sem água, sem nada, vai murchando. Então, para mim que é uma alegria, é uma satisfação muito grande estar aqui nessa noite. Aleluia! Vocês têm um dia todo de evento, né? Amém! É muito bom esses dias, assim. Forças renovadas sobre vocês. Amém! Porque esses dias, assim, o Senhor ministra muita coisa ao nosso Espírito. A gente se reabastece, né? Fica... Se sente muito bem depois de participar de um momento como esse. Queridas, queridos, né? Que tem irmãos aqui também. Mas, como é um trabalho voltado para mulheres, né? Eu vim falar aqui hoje de um tema. Eu falei, ai, Fai, você vem falar isso para mim? Porque eu estou falando com você calminha, porque eu estou com muito sono. Mas eu não sou muito calminha, não, sabe? Eu, às vezes, assisto alguma filmagem que o Marcelo faz ali, meu amigo. Aí eu falo, gente, Senhor, que mulher brava. A Camila sabe. Daqui a pouco começa a rajar. Daí eu falo, meu Deus, me ajuda. Eu vou falar para mulheres, Senhor. Eu quero ficar mais calminha, né? Mas, se eu mudar um pouco a tonalidade, se eu não fico nesse portal. Eu pedi ao Senhor para ficar calminha, sabe? Para falar calminha com vocês. Mas eu quero falar sobre sensibilidade. Olha o tema. Tudo a ver comigo, sabe? Uma pessoa super sensível, só que não. E eu falei, Senhor, esse tema mesmo, sensibilidade. Eu nunca falei sobre sensibilidade. Mas eu quero falar sobre isso. E quando a gente está em uma reunião de mulheres, muitas reuniões de mulheres, elas têm como tema, né? A pauta sempre é princesas, né? Mulher virtuosa. Mulher virtuosa. Essas coisas lindas que a gente já sabe. Empoderadas. Agora está falando muito disso, né? Tudo quanto é congresso, conferência. Você vai estar falando sobre mulheres empoderadas. Mulher virtuosa. E princesas, assim. Herdeiras. É muito tema, né? Todos esses temas reafirmando a nossa identidade. A religião. Como a Camila falou aqui, coisas que nunca nos foram dadas como direito. É verdade. Tendo a mulher. E a gente foi por tanto tempo, né? Uma imagem delegrida, sufocada, sem ter voz, sem poder falar nada. E vivendo uma vida assim tão humilhada. Até hoje a gente vê situações onde as mulheres vivem nessas circunstâncias. Mas esses temas, eles reafirmam quem a gente é em Cristo. A origem, né? O como Deus nos criou. O que Ele quer fazer das nossas vidas. Mas, queridas, não é sobre essa sensibilidade feminina que a gente gosta tanto de falar, né? Ah, porque a mulher é algo frágil, sensível. A Bíblia chama a gente de vasos mais frágeis, né? Mas não é essa sensibilidade que eu quero falar. Embora esses temas ressaltam muito isso, né? Que a mulher é sensível, toda feminina. E é muito importante resgatar mesmo um dia onde a gente, nos dias onde essa ideologia maldita de gênero está sendo tão imposta. E mulher não sabe mais ser mulher, homem não sabe mais ser homem. E tal, na bagunça. Então, é muito importante reafirmar a nossa identidade em Cristo. Mas eu quero falar de algo muito espiritual. Eu quero falar de uma sensibilidade espiritual. Amém? Diga amém, diga parabéns. Você pode parar de falar. E eu perguntei ao Senhor, eu falo sobre o quê, Senhor? Fala sobre essa sensibilidade espiritual. E por onde a gente passa, irmãos, e por esse tempo de ministério que a gente já tem caminhando, fazendo a obra do Senhor, andando junto com algumas pessoas, a gente vai percebendo que essa sensibilidade, ela tem sido muito abalada, ela quase não existe mais. E eu creio que o Espírito Santo está querendo trazer isso, sabe? Quer que isso flua em nós, quer trazer isso de volta, essa sensibilidade dada por Deus como mulher, e que muitas chamam até de sexto sentido. A mulher tem um sexto sentido. Outros falam assim, a mulher tem um faro para as coisas, a mulher percebe a coisa no ar, não é assim? A gente não fala isso. Mulher, quando está acontecendo uma coisa, a gente já percebe, pega logo, e é mesmo. Porque Deus nos doutou dessa capacidade. Aleluia. Deus colocou essa sensibilidade em nós. O homem é racional, age com a lógica, com a razão, e é importantíssimo também. E Deus, nessas qualidades que Deus colocou em cada um, a gente vai se completando. e essa parte, como é a nós, sabe, de sensibilidade, de sentir as coisas, de perceber as coisas. Mas Deus não quer que você tenha isso como um sexto sentido, um faro feminino. Deus quer que você entenda que essa sensibilidade foi dada por Ele. Para quê? Para que você perceba algumas coisas, para que você mude algumas coisas, para que você evite algumas coisas, para que você transforme, você intervém em algumas coisas. Amém? Amém. E é isso que eu creio que o Espírito Santo quer trazer para nós. Que Deus quer falar conosco. E a gente vê na palavra muitas mulheres sensíveis. Sensíveis à palavra, sensíveis ao ministério de Jesus. Se você pegar os evangelhos, você vai ver mulheres ajudando, e até mesmo financiando o ministério de Jesus. Se você continuar pelas cartas, você vai ver mulheres ajudando a propagação dessa palavra no ministério de Paulo, no ministério de tantos outros. Mulheres que abriram suas casas, mulheres que se envolveram de tal forma que elas foram colocadas em sinal de destaque na Bíblia por estar envolvidas com a palavra. Mulheres sensíveis. E o Senhor espera cada um de nós venha a ser assim. Amém. Você percebe que Jesus fala o tempo todo para 12 homens que Ele vai morrer, Ele vai ressuscitar o terceiro dia. E quem vai lá no túmulo primeiro? A mulher. Não é assim? Amém. E mulher sensível, irmãs. Mas essa sensibilidade está se perdendo. Por quê? Porque existe uma rotina onde já toma todo o nosso tempo, onde as mulheres hoje inverteram os papéis, elas assumiram, não tenho nada contra de você ser uma mulher bem sucedida, isso é muito bom, a mão de Deus está sobre você para isso também. Mas, irmãos, são papéis que se perderam. As mulheres querem viver um papel que não foi dado a ela. Ela quer agir na razão, ela quer tomar decisões, ela quer... Eu faço, eu aconteço. quando Deus te conferiu poses para que você flua de forma diferente, mas também eficaz. Amém. E a gente vai perdendo algumas características com o passar do tempo. Agora, tem muitas mulheres empoderadas, em compensação, muitas mulheres que perderam a sensibilidade, que perderam a feminilidade, que perderam poses que são cruciais para as suas vidas. E a gente vai vivendo achando que está na casa de Deus e agora virou uma competição. Eu faço isso, eu faço a faculdade e tal, outro dia, irmãos, eu fui pregar uma conferência, todas as pastoras que falavam antes de mim tinham um currículo desse tamanho. Eu falei para a minha amiga Sandra, eu falei, ferrou para mim, eu sou uma dona de casa? Eu vou chegar lá, eu vou falar o quê? Uma era isso, eu sou uma docequia, juíza, desembargadora, eu falei, meu Deus, uma dona de casa, ninguém da doce. Eu não tenho currículo, não sei lá, não tenho reputação nenhuma, meu pai, me ajuda. Sabe? E eu vivi em crise muitos anos da minha vida. pensando assim, gente, porque em determinado momento da minha vida eu tive que fazer uma escolha, eu sempre falo isso. Existiu um momento da minha vida que eu tive que escolher, ou eu tenho uma carreira, ou eu começo a estudar mesmo para valer, e eu tenho uma carreira, ou eu escolho pela minha família. Não escolhi ministério, não escolhi família. porque não existe ministério sem família. Você não pode pensar em fazer algo para Deus se você negligencia o que está na sua casa. Então, eu optei pela minha família e uma mulher de Deus de uma denominação muito diferente da minha, sentou um dia lá num estabelecimento que nós tínhamos, e eu falei para ela, olha, eu penso em fazer isso, eu penso em fazer aquilo, e ela falava assim para mim, olha, você vai ter que fazer uma escolha, porque não dá para ter tudo, então você vai ter que fazer uma escolha. E aquilo eu recebi como voz, sabe quando alguma coisa é falada, aquilo alcança o teu espírito, você fala, gente, é isso? E ela falou, você vai ter que escolher. Ou se você escolher a tua carreira, fazer uma carreira, que eu não tinha nenhuma, fazer uma carreira, então você vai ter que, você sabe que isso pode prejudicar a tua casa, teu marido, teu filho, dando, ela falou isso mediante as coisas que eu estava conversando com ela. Tem gente que consegue conciliar tudo, parabéns para você. E ela falou, mas se você escolher apoiar o seu marido, seu filho, você vai ter um marido assim, um filho assim, na época eu só tinha um filho, e eu fiz aquela escolha. Depois fui bombardeada, porque as pessoas falam assim, ah, e se acontecer alguma coisa com o seu marido, o que você vai fazer? Porque você não tem uma profissão. Olha, irmãos, eu vou falar, irmãs e irmãs, eu vou falar uma coisa para vocês, foi a melhor escolha que eu fiz, aleluia, 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 foi a melhor escolha. Embora eu passe por lugares onde as pessoas têm aquele currículo lindo, maravilhoso, eu não me sinto inferior em nada, aleluia, aleluia, porque eu fiz uma escolha de servir o meu lar. Hoje eu sirvo a obra, hoje eu sirvo a igreja, e eu sou muito feliz por isso, e hoje eu entendo que se eu estivesse, estou falando da minha escolha, tá? A sua, cada um Deus vai guiar de uma fé. Se eu tivesse escolhido uma carreira, ter uma carreira não seria realizada como eu sou. E hoje eu vejo também pessoas que abriram mão, fizeram carreiras maravilhosas, mas falam assim, eu era feliz. Mas por quê? Por causa dessa cobrança toda que a gente tem de dar uma resposta, de parecer melhor, uma competitividade tão grande, irmãos, até mesmo dentro das igrejas, uma coisa, e você faz o quê? Hoje ninguém pergunta como você está, pergunta o que você faz, o que você tem, o que você está fazendo. Já se perdeu aquele carinho, aquela preocupação com o ser humano. Agora é o que você pode oferecer, é aquilo que você pode representar. É assim que acontece. Mas Deus está falando em lado alto, está tudo errado, gente. Vamos voltar. E por que Deus está chamando nós? Porque nós sempre fomos mais sensíveis. Aleluia! Sempre. Deus não tem muito trabalho para falar para a mulher, porque a mulher percebe tudo. Eu às vezes brinco que no jardim do Éden a serpente foi até Eva, porque Eva ia reparar que era serpente. Se fosse a dona, ela ia falar, se fosse a serpente. Agora, se Eva, irmão, se você perguntasse para ela qual era a cor da serpente, quantas coisinhas ela tinha, ela ia saber tudo, que ela estava perto da árvore tal, que a cor dela era tal, tudo direitinho, porque mulher percebe as coisas. Mulher percebe as coisas. E eu quero ressaltar aqui uma das mulheres que eu vou falar nessa manhã, eu quero falar de Maria, mãe de Jesus. E eu quero que você abra em Lucas, capítulo 2, versículo 16 ao 19, evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 16 ao 19, versículo 16 ao 19, que diz assim, E foram apressadamente acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. E vendo-o, divulgaram a palavra que acerca do menino lhe fora dito. E todos os que ouviam, ouviram, se maravilharam do que os pastores lhes diziam. Mas Maria guardava todas essas coisas, conferindo-as em seu coração. Amém? No mesmo capítulo, eu quero que você vá para o versículo 51. E desceu com eles e foi para Nazaré. E era-lhes sujeito, e sua mãe guardava no seu coração todas essas coisas. Amém? Eu quero dizer sobre essa mulher, pouca coisa, sobre Maria, a sensibilidade de Maria de compreender quem ela estava criando, quem ela tinha gerado, quem ela tinha dado a luz. A Bíblia fala que as coisas aconteciam, Maria, ela conferia, ela observava as coisas no seu coração. E a gente, quando faz hoje em dia conferência, a gente pensa assim, ah, conferência é algo que a gente se reúne. Não, irmãos, conferência, eu gosto muito da definição que um pregador que eu assisto muito fala, conferência vem de conferir. Então, o que a gente está fazendo aqui nessa manhã é conferir algumas coisas. Amém! Assim como Maria conferiu no seu coração. Ela conferia, ela analisava. Ela era uma mulher que deixava a sua sensibilidade acerca das coisas de Deus conduzir a vida dela. Por que Maria deixava? Porque Maria não tinha ido o Espírito Santo dentro dela morando. Amém! Amém, Senhor! Isso aí é uma história para mais de menos. O Espírito Santo veio, não foi como assim? Foi. O Espírito Santo veio, concebeu Jesus em Maria, foi o Espírito Santo. Mas a morada do Espírito Santo em uma pessoa só se deu depois da ressurreição de Cristo. Amém! Quando Jesus falou só, eu vou para o Pai e eu vou enviar o Espírito e Ele vai vir. Eu vou, mas Ele vem. e aí vocês conhecem lá Atos, capítulo 2, Pentecoste, Espírito Santo desce sobre o povo. Mas antes disso, o Espírito não fazia morada. Então, se contava com a sensibilidade ao Espírito, aquilo que Ele ia guiando, às vezes por visitação ou às vezes usando profetas. Enfim, a sensibilidade era importante. Se ela não entendesse, se ela não discernisse, irmãos, ela tinha entrado em crise, irmãs, ela tinha entrado em crise logo assim que o anjo apareceu para ela. vocês estão entendendo? Porque ela tinha que perceber isso. Agora eu vou parar de dar tanta volta e vou falar para você. O que nós precisamos é entender que essa sensibilidade, ela pode, ela pode evitar muitas coisas. É verdade. mas para isso você precisa ouvir a voz de Deus. Você precisa estar vendo o que Deus quer para a sua vida. Lembra quando eu falei que lá atrás eu tive que fazer uma escolha? Quantas mulheres não sabem ainda o que está para acontecer na sua vida? O que Deus quer para elas? Eu me deparo com gente sempre que fala para mim ah, eu não sei ainda qual o propósito de Deus para a minha vida. Mas precisa estar sensível com aquilo que Deus porque Deus fala. Deus fala de maneiras que a gente nem imagina. Às vezes você está passando um louvor e está tocando e como é que você sabe que aquele é Deus falando com você? Porque existe algo lá dentro que testifica que é Deus falando com você. Não é assim? Às vezes você está assistindo ou está no culto e você fala meu Deus a pregação foi toda para mim. É Deus falando com você. Aí você vai percebendo você vai andando e aí liga ou coloca a pregação aí fala a mesma palavra irmãos a Bíblia é quantas coisas tem na Bíblia mas aquela palavra tem dia que você fala assim meu Deus você está me cercando não é possível porque eu fui na conferência falando isso eu coloquei uma pregação nada a ver de 1912 e falou a mesma coisa eu passei coloquei louvor a mesma coisa Deus falando com você é Deus tentando chamar a tua atenção para aquilo que Ele quer para a tua vida e se a gente não souber o que Deus quer para nós nós não vamos experimentar aquilo que está na palavra a boa agradável e perfeita vontade de Deus então o que isso quer dizer que a vontade de Deus para a sua vida ela é boa agradável e perfeita Deus é um Deus que quer sempre o melhor para você sempre o melhor para a sua família mas muita desgraça acontece dentro dos lados porque a gente não ouve a voz de Deus acontece ao nosso redor e até mesmo nas nações porque não ouvimos a voz de Deus e hoje nessa manhã eu quero irmãs apelar para vocês mulheres para mim porque a gente precisa se despertar para isso existem coisas que estão acontecendo agora na sua casa e você precisa estar ciente elas não estão diante dos seus olhos mas você precisa saber Deus quer te revelar Deus quer te mostrar existem pessoas que falam assim ah eu vou lá na irmã foi um ano de tal porque ela vai revelar não Deus ama você tanto quanto a irmã foi um ano de tal ele quer revelar você às vezes ele usa o outro porque você não quis dar o ouvido antes existem coisas que a gente precisa irmão saber você precisa se despertar a mulher através dessa sensibilidade dando ao ouvido a voz de Deus ela vai saber conduzir o filho você acha que filho conta tudo para a gente quem tem filho aqui? olha aí fala para mim vamos compartilhar aqui nessa manhã você acha que filho conta tudo para a gente? o que eles fazem? não mas Deus quer te mostrar aleluia irmãs ciúme existe mulher que é muito ciumenta eu já fui muito ao extremo de vez em quando eu falo sobre ciúme para mulheres quando vem conversar comigo tete a tete ah eu tenho muito ciúme eu já fui extremamente ciumenta até o dia que eu entendi eu falei epa eu tenho um espírito santo que me lhe dá as coisas de vez em quando eu dou uma jogadinha assim sabe que a melhora eu vou aproveitar que ele não está aqui sempre ele está comigo eu falo assim olha os olhos do Senhor estão sobre você entendeu os meus também porque o espírito sabe quando existe uma ameaça ao teu casamento se você der a voz do espírito ele vai te falar não fique esperado que seu marido vai te falar não mas o espírito fala ele é fofoqueiro? não ele quer evitar o mal na sua casa amém amém quando alguém está correndo perigo irmãos eu vim de uma época de oração resolvi essas coisas eu fui criada no evangelho e aí hoje em dia sabe o que a gente faz como mãe? pede o celular você está onde filho? ah eu estou aqui em lugar tal às vezes nem está aí você fala então está tudo bem ele está demitindo mas antigamente não tinha celular não gente aí sabe o que as mães faziam? oravam Deus onde quer que meu filho esteja agora Senhor coloca um anjo do lado dele que o sangue do Senhor Jesus esteja cobrindo ele hoje a gente não precisa mais ser sensível sabe aquela coisa que você está em casa a mãe mora lá no nordeste o filho lá no sudeste e aí a mãe fala está acontecendo alguma coisa com meu filho isso não é sem sentido é Deus tentando te avisar é para você orar e para paralisar as obras do diabo amém 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 e aí Satanás está fazendo a festa eu poderia ir irmãos se essa fosse a vontade do Senhor porque eu perguntei a ele eu poderia chegar aqui e trazer uma palavra para você você é mais do que vitoriosa você é mais você ia levantar é, aleluia glória a Deus você é maravilhoso mas a gente precisa se atentar para algumas coisas eu estou cansada irmãs eu digo cansada e irritada de ver o Satanás fazendo a festa na casa dos crentes pessoas que andam com a Bíblia na mão para cima e para baixo mas a vida não muda sabe por quê? não é porque você não é o ministro da palavra não é porque você não tem um seminário tal é simplesmente porque você não está atentando para algo que Deus já colocou em você e essa sensibilidade Deus quer falar contigo mulher Deus quer te dizer Deus quer te dizer o que está ao teu redor Deus quer tratar o que está acontecendo e você não está vendo e Deus quer tratar o que está para acontecer é verdade e a gente precisa estar aqui aquilo que Deus quer para nós quando a mulher é sensível a voz de Deus quando a mulher é sensível ao Espírito Santo o que acontece? ela cheira no ambiente ela disserbe ela fala esse ambiente não para ligar nós a gente até usa essa expressão alguns usam não sei se todos aqui mas alguns usam está pesado existem lugares que a gente entra não é assim? o lugar está pesado isso é você sabe o que acontece? é porque você quando nasceu de novo o que nasceu foi o seu Espírito então você é um Espírito e você possui uma alma onde estamos com o sentido as emoções e você mora dentro de um corpo a tua alma ela é afetada por tudo que está visível por tudo que você fica sabendo com a tua mente natural mas o teu Espírito que nasceu de Deus eu vou falar uma coisa para você esse Espírito esse Espírito recriado que nasceu de novo ele sabe de coisas que você com a sua mente com a sua visão natural não sabe amém e muitas de nós já experimentou isso sem saber o que significa hoje de manhã você está sabendo é porque o Espírito Santo está avisando você por dentro às vezes teu filho irmão eu não tenho problema ele não tem isso meu filho essa semana eu amanhecia sabe aquele peso eu falei ele é pequenininho como ele ainda está debaixo das minhas decisões eu tenho um filho de 6 anos tem um de 22 que está ali atrás e aí levanta a mão Marcelinho é sabe e aí quando eles às vezes eles vão se ele vai para a escola e fala não vou levar hoje não como ele está debaixo da minha eu não quero nem saber ensina em casa eu faço qualquer negócio eu que não vou contra a voz que está aqui dentro amém não falou hoje não vai vai ficar aqui sabe quando a filha quer ir para algum lugar está na companhia de alguém que você nem sabe o que é e aí aquilo lá dentro fala não deixa não mas a gente sabe irmão por causa da correria eu tenho que trabalhar eu tenho que fazer eu tenho que conquistar eu tenho que ser eu estou no mundo competitivo que é do mais forte que é do que se destaca aí a gente deixa coisas importantes para trás quando que Deus não deu a empresa que você trabalha ou sei lá qual é o segmento que está na tua responsabilidade Deus não deu isso para você prestar conta não agora os teus filhos a tua casa você vai prestar conta e a Bíblia fala que a mulher sabe ela edifica a sua casa por que que Deus falou eu li esse versículo do início da minha família eu estava revoltada eu falava por que a mulher que o homem também edifica mas eu não sabia distinguir isso que eu estou falando aqui para vocês nessa manhã essa sensibilidade Deus deu a nós irmãs pare para observar se a mulher ela fica mal em casa toda casa fica mal se você nunca parou para pensar observe se você estiver doente se você estiver passando mal se você não estiver legal não está bem está sei lá de alguma forma é muitos gostam depressivos não sei não está legal tudo em volta pode chegar tudo em maior alegria não vai ficar legal agora a casa pode estar todo mundo arreado em cima de uma cama se a mulher estiver bem ela levanta um ela cuida do outro ela limpa ela faz uma comida gostosa ela cuida o ambiente é uma verdade essa capacidade que Deus nos deu quantos maridos vão fazer uma sociedade às vezes a mulher fala assim não entra nessa não às vezes só olha para a criatura e fala não sei o marido que é isso que é isso que implicância sua não é não essa sensibilidade do espírito sabe ele usa essa ferramenta para falar com a gente e eu só posso crer que Deus está querendo alertar mulheres nessa manhã aqui porque Deus não dá uma palavra à toa não é verdade Deus está querendo alertar eu não conheço vocês eu estou vendo pela primeira vez até alguns altinhos aqui que eu conheço mas Deus conhece você e por isso eu falei o Senhor conhece as mulheres as pessoas que vão escalar então eu quero falar o que elas precisam ouvir do Senhor aleluia porque pregador não sabe falar para mexer com a emoção de homem mas Deus não chamou a gente para isso Deus chamou aquilo para a gente para falar aquilo que Ele quer que a gente fale aleluia e neste caso irmão mais do que oba-oba mais do que muitas coisas que estão acontecendo ao nosso redor Deus tem como prioridade a sua casa a sua família Deus tem como prioridade você aleluia porque sabe se alguma coisa acontecer com o teu filho com o teu marido sei lá as pessoas que você ama e você isso vai te afetar às vezes é gente que não tem compromisso nenhum com Deus mas quantas pessoas são guardadas em nossa paredela por causa das nossas orações é verdade quantas pessoas quantas pessoas em causa de oração de mãe amém irmãs eu já entrei em vários presídios no Rio de Janeiro alguns já estão desativados se você parar para conversar com aqueles meninos com pessoas ali eu ia com a minha mãe se você parar a maioria minha avó era crente minha mãe é crente é verdade sabe pessoas que estão guardadas que deveriam já estar mortas ó mas estão guardadas por causa de oração aquela coisa que você está lavando a louça ali aí de repente vem e te dá um despertamento aí você vai lá eu preciso orar eu preciso orar eu vou orar pelo meu filho agora pelo meu marido você nem sabe quem é mas você já entrega todo mundo ali e eles mesmos nem se deram conta mas Deus usou você aleluia Deus moveu em você e existem coisas acontecendo dentro das igrejas dentro das igrejas estão acontecendo na nossa nação e cadê as mulheres que vão orar que se levantarão como verdadeiras intercessoras na nossa nação aleluia aleluia glória a Deus irmãos nós como crente talvez esteja aqui no nosso meio pessoas que não são crente a gente não está aqui para falar de denominação não mas eu vou falar para os crentes mesmo para a minha raça entendeu vou falar para a minha turma a gente põe culpa em governo põe culpa em todo mundo ah mas o deputado tal assumiu o fulano tal a lei tal gente a igreja está aqui na terra para fazer alguma coisa para fazer a diferença e a gente precisa assumir o nosso papel mas ninguém está nem aí para ser sensível com mais nada ninguém está sendo mais nem sensível com o próximo não está nem aí às vezes você chega para o outro e você fala assim ah eu estou passando por isso isso e isso ah você está passando é porque você não sabe da minha história não é assim não deixa nem você curtir sua dó não deixa você encontra um outro eu estou passando por isso eu estou passando menina olha queria tanto falar com você não sei o que você olha para o outro ser humano você acabou de ouvir toda todo o relato desse passeio é perdi não tem comparação porque ninguém está mais nem aí e pasmem isso entrou nas igrejas as igrejas estão assim às vezes tudo bem tudo bem querida não sai em alguns você nem pode falar se não está tudo bem porque se você não está tudo bem você não está andando em fé deve ter algum demônio que você não teve autoridade de expulsar é desse jeito pecado confere e vê se você não está em pecado é assim porque ninguém está mais nem aí mas é essa a vontade de Deus falem para mim irmãs essa é a vontade de Deus não essa não é a vontade de Deus sabe essa gentileza essa doçura que Deus colocou em nós como mulheres de cuidar de cercar de cuidado e proteção de carinho essas coisas as mulheres estão perdendo e essas características elas curam as pessoas elas abençoam as pessoas aleluia não deixe a vida não deixe as circunstâncias não deixe satanás roubar isso de você você é uma princesa sim aleluia mas antes de tudo você é filha de Deus e como filha de Deus você parece com Deus e não é porque todo mundo está andando errado todo mundo está fazendo o contrário ninguém tem mais amor com ninguém que você vai ser porque a Bíblia fala com o aumento da iniquidade ou seja da maldade o amor de muitos não de todos muitos é muitos eu não quero fazer parte disso eu tenho uma escolha eu preciso entender o que o Espírito está dizendo nesses dias eu preciso discernir e essa é uma palavra chave para o cristão nos nossos dias discernimento a gente precisa discernir as coisas precisa discernir o tempo porque tem coisa irmãos que é pra agora é pra esse momento não vai voltar mais não vai acontecer mais e depois que passou já era não tem aquela história do leite derramado não adianta chorar mais depois não tem e Deus está falando desperta desperta meu povo desperta as minhas filhas desperta desperta eu quero falar ainda que a casa seja caída a sua não vai cair e o pai não tem lá desfio da direita mas tu não serás atingido não interessa que está alguma coisa ruim no seu redor querido ah que estão falando irmãos você não tem nada a ver com a vida de ninguém a ver com a sua aí quando você consertar a sua Deus vai usar você pra ajudar os outros porque a gente não pode reparar a casa dos outros com a nossa desordem a gente não pode tentar cuidar da vida dos outros das questões dos outros se a nossa está ruindo a gente precisa conferir dentro de casa hoje é uma conferência então a gente está conferindo algumas coisas a gente precisa conferir como está a nossa vida diante de Deus pai o que tu quer mas o crente hoje não pede mais direção o crente não pede mais direção de Deus nos nossos dias as irmãs que antigamente a gente não gosta nos nossos dias de receber esse rótulo as irmãs que oram antigamente eram as irmãs do coque as irmãs de oração mas essas irmãs por causa delas de muitas delas nós estamos aqui hoje eu tive uma irmã do coque que orou por mim hoje eu estou aqui conhecendo as minhas características antes do novo nascimento eu vou dizer pra você eu tinha tudo pra não dar certo tudo sabe pessoa impulsiva de temperamento forte antes do novo nascimento que agora a gente nasceu de novo quem governa é Cristo amém você pode se achar um leãozinho mas o Espírito Santo vai lá e te enjau assim ele sempre faz o que ele quer sabe então hoje irmãs a gente precisa despertar pra essas flores a gente quer sabe irmãs a gente quer chegar nos cultos e ter aquele derramado o poder de Deus Jesus já falou olha não se derrama havia um novo em odre velho tá cheio de odre velho pra que que é que é um novo vamos renovar o odre amém glória a Deus você põe remendo novo em tecido velho o velho vai romper o novo vai ficar que que adianta então o Espírito Santo tá trabalhando a gente de dentro pra fora aleluia de dentro pra fora porque eu gosto irmãos quando Deus traz uma palavra pra gente que a gente olha assim e a gente fala que que eu vou fazer com essa palavra porque o importante não é o que você ouve é o que você faz com o que você ouve amém o que você ouve é tão importante tem muita gente ouvindo tudo toda hora mas daí eu quero mesmo nessa manhã trazer uma palavra pra você pensar pra que a tua casa seja toda edificada pelo Espírito Santo de Deus pra que essa badela que Satanás está tentando fazer nas famílias não chegue na sua casa e que sabe eu falo pra mulheres aqui que a minha casa já está assim hein eu quero te dizer uma coisa o Espírito Santo vai usar essa sensibilidade que tá em você mulher pra edificar pra concordar essa situação na sua casa e Deus vai te ensinar a Camila falou aqui que já dei aula de casamento em família né algumas vezes irmãs eu não tive referência de família eu vim de lá de pais separados meu pai separou da minha mãe tinha dois anos de idade meu pai era viciado em jogo minha avó foi separada avisa a avó sabe aquela coisa que vai perpetuando sabe a avó era separada todo mundo na família separa eu não tive referência não gente eu não tive ninguém pra olhar na minha e falar meu casamento vai ser igual de vovó meu casamento vai ser igual de vovó não não tinha isso eu não tive isso não sabe o que eu tive eu quero dividir e repartir com você nessa manhã eu tive e tenho a palavra de Deus eu comecei a observar a palavra de Deus eu falei pai aqui eu vou descobrir como manter o seu casamento como salvar o meu caramelo e seja lá o que eu precisar fazer nós temos a palavra nós temos o Espírito Santo que fala conosco como eu disse para você aquilo que você chama intuição não é Deus que te doutou dessa sensibilidade da voz dele da presença dele aleluia do mal manifestar da glória dele aleluia e Deus está querendo alinhar alguns lares aqui nessa manhã eu sinto isso eu sinto isso existe uma urgência no coração de Deus e eu digo que para você também é urgente que essa situação o seu lapar hoje aleluia mais do que falar algo é para mexer com a sua emoção eu quero que algo esteja dito da parte de Deus para transformar a sua vida para transformar a sua história irmãs eu vejo andando por ali ouvindo e hoje a gente tem as redes sociais a gente observa que muitas famílias estão ruindo mas também a gente sabe que o Espírito Santo está restaurando as famílias tem família sendo restaurada tem família sendo guardada pelo poder de Deus pelo sangue que hoje não dá mais que usufruir essa porta mas está sobre a nossa vida aleluia aleluia Deus tem poder para restaurar Deus tem poder para transformar filho, filha, mulher marido, casa eu queria falar sobre outras coisas mas Deus está falando sobre casa e eu não posso eu não posso enquanto o Espírito Santo está trazendo essa manhã aleluia Deus tem poder e mais de atentar para aquele que não deu certo você é você a história do outro é do outro a sua vai dar certo aleluia aleluia diga já deu já deu aleluia eu vou te dizer algo que tem sido usado para entristecer muitos corações facebook instagram sabe por que porque a gente vai para lá a gente vê a vida dos outros e lá todo mundo tem a vida perfeita as famílias são perfeitas os casamentos são maravilhosos e as mesas são lindas é ou não é gente almoço de feriado você vai lá ver aquela mesa e talvez você comeu aquela comida francesa de ontem e você viu aquela mesa maravilhosa e você observa o vidro até do outro está dando certo a minha não está aí você fica vendo a vida daquele amigo aquela pessoa que está com você e fala assim olha eu estou fazendo isso estou fazendo aquilo a gente comprou isso a gente abriu um negócio tal e você fala poxa vida meu marido desempregado meu salário até diminuiu eu estou eu estou em pecado não é possível Deus ama mais ele do que me ama não você não conhece a história do outro nem tudo que reluz é ouro nem tudo que reluz é ouro nem toda grama que você olha a gente tem essa mania de achar esse ditado do mundo que você olha a grama do vizinho é mais verde pode ser sintética e você está achando que a grama é verde pode ser grama sintética sabe você não tem nada a ver com o que está acontecendo lá fora você tem a ver com o que está acontecendo na sua casa vá coloca sua vida diante do Senhor nessa manhã se prepare para tudo que Deus já tem para derramar hoje aqui nesse lugar mas Deus quer considerar primeiras casas primeiros lares e se o homem não está dando ouvido Deus vai usar você mulher aleluia a Deus é você é você que separou o sábado de manhã para estar aqui talvez o marido não tenha oportunidade de estar em um lugar ouvindo essas coisas mas você tem você tem e você precisa se despertar essa parte da edificação que é só nossa isso deveria ser orgulho é só nossa a Bíblia fala isso a mulher sabe edificar a casa mas fala que a tola destrói com as próprias mãos ela não precisa ajuda de ninguém de mulher de rua ela não precisa ajuda de ninguém ela faz isso sozinha mas a sábio eu quero falar de uma mulher sábia chamada a vida ela era a mulher de um homem perverso chamado Nabal e esse homem entrou numa resenha com Davi o que Davi precisou das terras dele para lhe tosquear as ovelhas e esse homem falou quem é Davi? tem um monte de gente aí sem senhor empregada aí se fazendo senhor e quem é esse Davi? não Davi se é no rei falou vou lá vou matar todo mundo até as crianças os servos foram fazer saber a Abigail a esposa desse Nabal falou pra ele ó Davi vai vir aqui o teu marido falou que não vai aceitar Davi um mês gente passar aqui e você pega vai dar ruim porque vai morrer todo mundo até as crianças Abigail vai enquanto Davi onde está essa história? lá em 1 Samuel deixa eu me engano deixa eu conferir aqui 1 Samuel vim sim aí Abigail desce e a Bíblia fala dessa mulher que ela era formosa e inteligente algumas pessoas falam que ela tinha bom senso e ela vai e conversa com Davi e ela consegue evitar a morte de um povo ela consegue evitar a morte daqueles todos os trabalhadores que estavam sob o poder dela e do marido das pessoas que estavam na sua casa familiares até da criança pequena porque ela interviu nessa situação aleluia ela se colocou diante do rei e ela interviu quero que você abra lá 1 Samuel aleluia Deus é bom amém amém que diz assim porque na verdade vive o Senhor Deus já é que me impediu de que te fizesse mal que se tu não te apressares e não vieras ao meu encontro não ficaria na bala até a luz da manhã e nem mesmo um menino ia morrer todo mundo ainda glorificou a Deus olha que o Senhor seja glorificado porque você veio o meu encontro porque você interveio uma mulher entre outras mulheres que foram usadas na Bíblia para guardar para livrar de morte como espero sabe queridos e hoje o Espírito Santo está esperando que nós venhamos intervir aleluia começando pelas nossas casas aleluia intervindo nas igrejas a gente quer se meter nas coisas sabe ah porque eu não estou gostando do que está acontecendo não está gostando não pode é verdade pode fale com quem resolve amém fale com quem resolve quem está gostando do que está acontecendo nas escolas tem alguém aqui gostando não então vamos orar amém quem está gostando do que está acontecendo na nação tem alguém aqui gostando do que está acontecendo então vamos orar Vamos intervir Vamos dedicar um tempo ao Senhor Para que Ele possa falar aquilo que Ele espera De cada um de nós Vamos viver uma vida Onde o Espírito Santo possa falar com a gente A qualquer hora, a qualquer momento Querida, às vezes você Acorda de madrugada E aí, será que é vontade de beber água Ou ir ao banheiro Não, é para você orar É para você orar Amém E tem gente que acorda e não está bem Não sei, hoje eu acordei e não estou bem É para você orar Que Deus quer evitar um assalto, um acidente É verdade Deus nos livre de coisas que nós nem fazemos Nem são É verdade Até de uma coisa estragada Que seu filho pode estar comendo arroz E aquilo dali Existem livramentos que a gente nunca vai saber Glória a Deus Eles estão acontecendo o tempo inteiro Glória a Deus Pela misericórdia de Deus É Mas nós precisamos fazer alguma coisa Amém Precisamos intervir Porque Deus não colocou toda essa sensibilidade de nós à dor Eu quero que hoje De manhã Nós ainda estamos pela vida Que você entenda O que Deus quer fazer na sua casa E na sua vida Aleluia Que você entenda o que o Senhor tem para você nesse dia Porque senão você corre o risco de passar o dia todinho E nada mudar na sua vida Eu já vi isso acontecer aos montes Gente que chora Que se emociona Que levanta a mão Eu te adoro, Deus Mas vai para casa e a vida não muda Mas sabe, irmãs Chegou o basta de Deus para os nossos dias Porque Jesus está voltando Amém E um bando de crente vivendo como miseráveis Num tempo onde pode restaurar Cuidar Viver os melhores dias da sua vida Ah, mas você não sabe que eu já sofri Deus sabe Ele pode remeter isso Glória a Deus Deus sabe Deus sabe Que o Senhor nesse dia Deus tem muito o que falar com você ainda Amém Muitas coisas ainda vão acontecer Glória a Deus Muitas coisas vão ser ministradas ao teu espírito Ministradas ao teu coração Mas se desperta, igreja Aleluia Se desperta, mulheres Desperta E até um Eu nem sei com qual nome Me fugiu agora a palavra O desperta Débora, né De mulheres que oram pelos seus filhos Eu não vou falar para você despertar só pelos seus filhos Desperta para tudo ao teu redor Glória a Deus Desperta Seja uma mulher sensível à voz de Deus Mulher para entender que às vezes as coisas em casa Elas estão acontecendo e você não gosta Mas você tem que esperar a hora certa O momento certo de intervir Que a Bíblia fala Que como a maçã em bandeja de prata É a palavra dita ao seu tempo Existem palavras que elas são verdadeiras E elas são eficazes Mas elas ditam fora do tempo Elas não servem de nada Elas não valem nada Elas não mudam nada Mas quando a coisa é feita No tempo e no modo de Deus A gente vê o milagre do Senhor Aleluia Você sabe o que a Bíblia chama a gente? Cooperadores de Cristo Nós cooperamos Deus não faz tudo sozinho É verdade Existem coisas que é bem verdade Ele vai fazer Não está na nossa sala A gente não pode Só Deus pode Mas existem coisas que você e eu podemos Existem coisas que você pode fazer E que hoje você se levante Como edificadora do seu lar Aleluia Comece a conferir Espírito Santo O que está acontecendo na minha casa? Você sabe quando a aula não está bem O que está acontecendo, Senhor? O que está acontecendo com o meu filho, Senhor? O que está acontecendo com a minha filha, Senhor? Pai, o que está acontecendo? Meu Deus Meu Deus Meu Deus Aleluia Eu quero que você Que essa palavra Falou com você Que você diga assim Não é que você achou Oh, Deus falou Não, eu tenho certeza Que o Senhor falou com você Não sou eu, não Mas se foi algo específico Para a sua vida Específico Eu quero que você saia do seu lugar Espere Deixa eu terminar Antes de você sair Para você entender O que vai acontecer Irmãs, oração é coisa muito séria Eu nunca fui de outro Segmento religioso Vou chamar assim Eu nunca fui de nenhuma outra religião Nada disso Mas as pessoas Quando elas são, por exemplo Elas são de uma religião Onde O líder ali fala Para você eu saio Ora tal Que se não vai te acontecer alguma coisa Todo mundo tem medo Não é verdade? Quando algumas religiões Que usam trabalho Para poder fazer Elas acreditam Que aquilo ali vai dar certo Por que nós como Cristo Não acreditamos Que oração tem poder? Oração tem poder Amém Glória a Deus Oração tem poder Aleluia Glória a Deus Amém Oração tem poder Oração pode mudar circunstâncias Oração pode mudar A situação que você está vivendo Oração pode mudar A sua casa Pode mudar o seu casamento Oração pode fazer isso A palavra pode fazer isso Amém Deus Então o que eu quero É que você Se essa palavra Foi pra você Você saia daí Do seu lugar E eu vou orar com você E nós vamos concordar Acerca dessa vitória Do seu lado Amém Amém Se foi assim Como você Sabe o seu lugar Vem aqui Nós vamos Obrigado 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 Obrigado